Oi, costureira! Tudo bem com vocês? Então, gente, hoje eu tô muito, muito feliz. Vim trazer uma grande novidade pra vocês. É o nosso quarto pacote, o nosso pacote especial de outono-inverno. A estação que mais vende, gente, roupas e acessórios pet. Então, você não pode ficar de fora dessa, não é mesmo? Olha só, gente, que tal fazer essas maravilhosas peças? Olha só que coisa mais linda, gente. Então, gente, eu te convido a conhecer o nosso quarto pacote, o nosso pacote especial outono-inverno. Tenho certeza que você vai amar. São 10 modelagens completas em vários tamanhos, totalizando 145 moldes. 10 modelagens completas, mais os brindes, gente, mais os bônus. Totaliza 145 moldes. Você não pode perder. Tem muito, muitos brindes, muita, muita coisas maravilhosas, muitas dicas. É maravilhoso. E você ainda faz parte do grupo maior de costura pet do Brasil. Então, gente, eu aguardo vocês. Você não pode perder essa oportunidade. Clica aí embaixo, em algum lugar aí, né, da tela e venha pro Mundo Pet comigo. Vem fazer sucesso, gente. Não perca essa oportunidade. Aproveita a época do ano que mais vende. Tá bom? Aguardo vocês.